Fala galera, fala pessoal, Ricardo Souza, Ricardo Souza, bem-vindo ao meu canal pessoal Eu vim tá mostrando a vocês como é que estão as nossas mudanças de atemóia, tá? Estão bem desenvolvidas, peguei apenas três aqui Outras aí eu fiz doações, tá? Fiquei com poucas Atemóia é essa fruta aqui, tá? Onde eu coletei sementes dela e estive plantando aí poucos sementes Eu não tinha a planta aqui pra fazer isso aqui, tá? Tem uma certa coincidência dessas frutas aqui, tá? As pessoas, dependendo de regiões, como Atá, fruta do Conde, sei lá, Graviola Tem vários nomes aí, tá? Essa fruta aqui é chamada atemóia Na verdade é o cruzamento da pinha, tá? Daqui do Nordeste, essa pinha aqui maravilhosa, tá? Com a Graviola, certo? Foi feito um cruzamento da pinha com a Graviola E nasceu essa fruta fantástica aqui, chamada atemóia, tá? A pinha é uma fruta muito doce, tá? Que ela se expande muito aqui na região Nordeste, tá? No sertão A Graviola, eu acho que, no meu conhecimento, ela dá em toda a região do país É uma fruta muito apreciada, não é barata Então, fizeram o cruzamento dessas duas frutas aqui E nasceu essa aqui, tá? Aí tá a diferença, tá? Aí existe a atemóia, a pinha e a graviola Que é conhecido como Atá, a fruta do Conde Eu não sei, depende de região, tá? Isso é uma confusão que é feita Até eu, há pouco tempo atrás aí Eu não, 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 não Eu conheci a pinha e a graviola Eu não conheci a atemóia Depois eu passei a conhecer E a diferença tá aí, tá? Existe-se a atemóia, a pinha e a graviola Dependendo disso, a região era conhecida por nomes diferentes aí, tá? Agora aqui, essa aqui é um cruzamento Dessas duas aqui, foi feita essa fruta aqui, tá? Que, no caso, eu plantei e nasceu essas mudas aqui E vai nascer, no caso, a atemóia Que é bem mais cara do que essas duas aqui, tá? Essa aqui, um quilo, saiu por dez reais, tá? Essa aqui, um quilo dessa aqui, da graviola, quinze reais E já a atemóia, o quilo saiu por vinte reais, tá? A diferença tá aí, pessoal Plante, tá? Por sementes, que eu não falei pra vocês, tá? Tá muito certo Já tem umas mais desenvolvidas aí Já tá no local definitivo Eu deixo essas retardatárias aqui em vasos aqui Espero elas se desenvolverem mais Pra tá crescendo Logo após, ponho um bom adubo aqui Logo após, eu ponho em local definitivo Bom, a minha dica de hoje é essa aí, tá? Pra não ter muita confusão Pra vocês entenderem um pouco Sobre as flores, tá? Embora cada nome tenha Aliás, embora cada região tenha o seu nome, né? Mas a gente respeita Aqui eu conheço como Pinha, tá? Na minha região aqui Um dos cantos aí É conhecido como fruta do ponte Atá O mesmo nome se dá pra graviola também E pra atemóia Mas Fico com vocês cientes Que essa fruta aqui Chamada atemóia É um cruzamento da pinha Com a graviola, tá? E a minha dica de hoje é essa aí, pessoal Muito obrigado a todos Tenham um bom dia Vamos contar que dá muito certo, tá? Elas crescem rápido Crescem rápido E Em menos de dois anos aí Dois anos Se você cultivar ela Colocando um bom adubo aí Ela vai estar Se desenvolvendo e frutificando Um abraço a todos E até o próximo vídeo 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 Obrigado.